Olá, para você que acessa as redes sociais e o site da Blink 102, está começando mais um mix de conteúdo com tudo o que importa. As principais informações do dia você confere agora. Atenção estudantes, começaram hoje as inscrições para o SISU 2017, edição do meio do ano, né? São 51 mil vagas oferecidas em diversas instituições de ensino superior aí. São quase 1.500 cursos e você que fez o Enem no ano passado pode se inscrever, pode conferir aí quais são as oportunidades em sisu.mec.gov.br. Boa sorte para você! O brasileiro paga muito imposto, né? Mas você tem noção mais ou menos de quantos impostos a gente já pagou esse ano? Segundo o Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo, nós atingimos a marca de 900 bilhões de reais desde janeiro até o mês de maio. E o finalzinho do mês de maio agora já foram pagos por todos os brasileiros. Isso inclui todos os tributos pagos aí em todos os setores da economia. É muita coisa, né? E agora falando sobre política, parece que não foi só 2 milhões de reais que a Aécio Neves pediu aos empresários da JBS. Segundo a delação que foi feita pelos executivos, foi feito um pedido pelo próprio senador Tucano de 40 milhões de reais que havia em um caixa para a campanha presidencial do senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, para as campanhas, para a campanha, no caso, presidencial do ano de 2014. O que mais que vai aparecer agora? Se você gostou desse vídeo, você pode compartilhar nas suas redes sociais, compartilhe as informações para que todo mundo fique muito bem informado. E, claro, curta as redes sociais da Blink-102 aqui embaixo. Temos as nossas redes para você curtir, compartilhar e sempre acompanhar os nossos mixes de conteúdo com tudo o que importa, as principais informações do dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho